Música São vários os motivos, primeiramente a questão da nossa saúde, que estamos precários, lá embaixo não temos. Atendimento à saúde, os órgãos não dão resposta para a gente e a gente fica a mecer. Outra coisa são as ações que foram prometidas pela Norte Energia, até mesmo equipamentos, para que fosse feito projeto de roça, em geral, o básico. E que não teve, na verdade, não teve nenhum, nenhuma das condicionantes foram atendidas. Música Medo é que ela vá embora e não cumpra o que foi acordado desde o começo. Eles vieram tentar dialogar com a gente, levar algumas das nossas propostas, também para a Norte Energia. Algum representante da Norte Energia já veio, mas queria marcar reunião para amanhã, a gente está cansado de reuniões. Então, a gente não aceitou. Eles estão, novamente, levando as novas propostas que a gente fez, as novas demandas. E, mediante isso, a gente vai segurar aqui os carros terceirizados, Norte Energia. Aí vocês viram que a gente parou os ônibus. Então, a gente que está por prazo indeterminado, não sabemos da resposta, não temos resposta alguma que nos assegure e vamos estar aqui até que tenhamos uma resposta concreta e que nos assegure. Música